Profissionais de arquitetura terão a oportunidade de participar de um concurso que vai selecionar projetos para arenas culturais da Copa do Mundo de 2014. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Priscila Machado, que está no Palácio do Planalto. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse projeto vai ser realizado nas 12 cidades-sedes da Copa. As arenas vão ser espaço para teatro, música, entre outros. Quem tem as informações é a Morgana Eneili. Ela é coordenadora do grupo de trabalho da Copa do Mundo do Ministério da Cultura. Como é que vão ser esses espaços? Nós pensamos um espaço que pudesse ser uma grande referência da mostra da cultura do Brasil. Uma dimensão de complexidade da cultura brasileira, integrando as 12 cidades-sedes através de quatro ambientes que unem a questão do audiovisual, o Brasil das Artes, o Brasil Diverso e o Brasil Criativo. Essas quatro áreas integradas vão apresentar a representação das 12 cidades ao mesmo tempo. Então nós vamos ter São Paulo em Natal, Natal em Manaus, Manaus no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em Porto Alegre. E essa complexidade da cultura brasileira, que tem uma diversidade imensa, pode então estar representada nesse espaço, que é o grande foco da promoção cultural do país durante o período da Copa. E como é que vai ser a seleção desses projetos? O projeto vai ser apresentado, a gente pretende receber um grande número de inscrições por parte dos arquitetos e profissionais da área, de uma forma que a comissão julgadora depois selecionará três projetos que irão à votação popular, através do site do Ministério da Cultura. Essa é uma inovação, a gente gostaria que toda a população pudesse participar dessa escolha, desse ambiente que vai ter essa representatividade do Brasil nesse período. E os premiados, os três, por ordem, vão receber 25 mil, 15 mil e 10 mil para o primeiro, segundo e terceiro colocado. E qual vai ser o investimento total nesse programa? Os investimentos dependem da criatividade desses profissionais. Nós acreditamos que, através dos conceitos de sustentabilidade, funcionalidade, que estamos colocados no edital, que eles possam ser criativos. Nós estabelecemos um teto de 10 milhões e com a capacidade de que, na adaptação desses projetos nas cidades-sedes, nós possamos também gerar um legado físico para cada cidade, junto com os governos estaduais e municipais. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que os arquitetos interessados em participar devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que vai de 23 a 31 de julho. O edital está no site que aparece na sua tela.